Comigo aqui no estúdio, o deputado federal reeleito Alencar do PT. Boa noite, deputado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a todos aqui do Radar. É um prazer estar com vocês. Deputado, o senhor acompanhou ontem uma comissão de lideranças. Foram falar com o governo, a Casa Branca. O prefeito Gutt não atendeu. Foi o secretário de governo americano, né? Isso. O prefeito Gutt não atendeu. Estivemos lá eu, vereador Edmilson, vereador Brinquinho, vereador Janete, diversos presidentes do sindicato, como o Nelsão, dos Químicos, como o Barros da Força, Marcelo da Constituição Civil, Wanderlei dos Bancários, Têxteis e outros, presidente do PDT Armando, do PC do B do Ilho, Silvana do PT, Zezinho do PV, enfim, Maxwell do PSOL, diversos representantes. E ali fomos pedir, Pedro, todas as capitais deram transporte gratuito no dia da eleição. Diversas cidades, países afora, inclusive em São Paulo, como a vizinha Jacareí, aqui, deu transporte gratuito no dia da eleição. O prefeito ainda não respondeu de maneira oficial o documento que apresentamos, fomos recebidos pelo secretário americano, mas já foi noticiado que ele negaria. Agora, o estranho, Pedro, qual que é a intenção disso? O Tribunal Superior Eleitoral autorizou que os municípios garantam o transporte gratuito. Uma eleição extremamente polarizada. Muito. O ideal é que a vontade popular seja a mais ampla possível. Então, que o acesso ao eleitor, à sua escola, à sua sessão eleitoral, seja garantido. Parece que não, mas tem gente que não tem R$ 5,00 para pagar o ônibus. E a multa por não votar é menor do que a passagem de ônibus. R$ 5,00, não é R$ 5,00 para ir e R$ 5,00 para a volta. É, estou fazendo só a primeira perna. Então, assim, R$ 10,00 é maior do que a multa. Parece que não, mas faz falta num país onde o leite está custando R$ 8,00. E é uma pena que Guarulhos, que arrecadou R$ 20 milhões de taxa do lixo, que o prefeito não devolve, não garanta o custo de um dia do transporte gratuito. De um dia, cujo uso já é menor, no geral o transporte é mais vazio. E não quer garantir, negando o acesso ao eleitor chegar até a sua escola. Tem gente que vai falar, mas não é possível. As pessoas votam próximo da escola, mas tem gente que mudou. É, muita gente vota longe. Tem gente que mudou. Então, é para reduzir a abstenção e as pessoas decidam, claramente. Mas o prefeito está tendo uma postura antidemocrática, achando que isso vai beneficiar candidato A, candidato B, mas, na verdade, ele está jogando contra o povo da cidade de Guarulhos. Ele acha que vai beneficiar o candidato dele. Agora, deputado, eu tenho outro receio. Além do povo ter que pagar, muitas vezes o povo não encontra o ônibus para pagar em dia de eleição. Também. Isso é uma tática comum, retirar da periferia os ônibus para os mais humildes não votarem. Também, verdade. Então, acho que você está colocando um outro elemento. Quer dizer, a demora do ônibus, o ônibus que não chega, o eleitor fala. Bom, entre eu ficar duas horas, uma hora esperando, eu volto para casa e pago três. Já vou pagar a condição mais cara. Fico esperando um bom tempo para ir. Vou esperar um bom tempo para voltar. E previsão de chuva. Previsão de chuva. Então, acho que é lamentável uma postura antidemocrática e demonstra que o prefeito Guti tem medo do povo da cidade de Guarulhos e não quer ouvir o sentimento, o desejo daquilo que eles querem expressar nas urnas livremente votando. Aliás, eu quero registrar que eu achei de extremo mau gosto. Não sei se o senhor observou que agora o COP, os táxis especiais do aeroporto, já estão trapegando com a bandeira do Brasil, dizendo que é em relação à Copa do Mundo. No mínimo, vocês deveriam ter tido o pudor de esperar as eleições. No mínimo. Pois é, e o secretário é justamente o secretário de governo americano do prefeito Guti. Exatamente. Deram o feriado, mudaram a data do feriado do servidor público. Tem secretários incentivando os servidores a viajarem. Tem mensagem, por exemplo, do secretário Alex da Educação, num grupo de diretores e secretários, dizendo praticamente, olha, vai emendar, vai viajar. Mas, pode ter certeza que o eleitor que está comprometido com a candidatura do presidente Lula, esse vai comparecer e vai votar 13. O doutor Robson Leper observa muito bem. Quem der carona, você transportar alguém, pode ser considerado até crime eleitoral, né? Pois é, e aí o prefeito não quer garantir o transporte gratuito. Então, assim, é uma contradição imensa, uma contradição imensa, e vai na contramão das maiores cidades, a capital. O prefeito Ricardo Nunes disse que não ia dar, voltou atrás, vai dar, e aumentou o número de ônibus de circulação. Se me permite, deputado, eu acho que não deve ser facultativo. Você deveria apresentar um projeto de lei, tornando obrigatório o transporte gratuito em dia da eleição. Estamos discutindo isso em Brasília, não dava mais para ser para essa eleição, né? Porque já tem um grupo discutindo para que isso seja nacional, na eleição municipal e também na eleição nacional. Tem que ser uma lei, né? É direito, não pode ter obstáculo. Direito do povo. Não pode ter obstáculo a pessoa a votar. Ela tem que exercer livremente, sem qualquer tipo de obstáculo. Mais uma vez, parece que não, mas R$10 faz falta para muita, para muita gente no dia de hoje. Com certeza. É um litro de leite. E ainda temos previsão de chuva, eu acho que a pessoa não vai ficar esperando. Espero que haja transporte, né? Que não diminua o transporte coletivo também, né? Bom, o que mais nós temos aí? A eleição polarizada não só para o presidente, né, deputado? Para o governador também, né? Olha, a gente vem observando o crescimento da candidatura do Haddad aqui em São Paulo, logicamente, candidato a governador. Da mesma maneira que a campanha do presidente Lula avança em São Paulo. E o que nos choca, o que nos choca, Pedro? O Tarcísio não conhece São Paulo, não conhece Guarulhos, não conhece o nosso estado. Não fez nada para o estado de São Paulo. Vai dar para Guarulhos o presente do pedágio que vai ser cobrado a partir do ano que vem. O que ele fez em Paraisópolis, aquilo ali é um crime, um crime, manipulando cenas de um suposto atentado, depois manda apagar a imagem. Aquela pessoa que no áudio diz para apagar a imagem é um funcionário da BIM, Agência Brasileira de Informações. Esse servidor estava cedido ao gabinete do Tarcísio como ministro de infraestrutura. Estava cedido. O da BIM. O da BIM. O servidor da BIM estava cedido, quando o Tarcísio era ministro, ao gabinete do ministro. E é ele que manda apagar as imagens. Agora, eu pergunto. Esqueçam as paixões. Pense no estado de São Paulo. Pense na sua cidade. Pense que vai ser a pessoa que vai governar o estado de São Paulo pelos próximos quatro anos. Qual governador está mais preparado? Qual candidato está mais preparado? Alguém que manipula? Que forja? Alguém que mente? Alguém que não conhece São Paulo? Ou do outro lado, um candidato que no mínimo é ponderado para ouvir as sugestões? Que no mínimo conhece São Paulo? Que no mínimo já fez para o São Paulo? Que tem raízes aqui e pode fazer muito mais? É simples. Aliás, deputado, eu quero o seu testemunho pelo seguinte. Eu fui bombardeado nas redes sociais porque o Bolsonaro veio aqui e falou que conversou com o Ute por telefone, falou com o Tarcísio que não vai ter pedágio em Guarulhos. Eu escrevi, vai ter pedágio sim. Nós vamos ter pedágio em Guarulhos. Aí fui bombardeado. Ah, você está falando que o presidente mentiu. Não prefiro acreditar que ele errou. Mas nós teremos pedágio em Guarulhos, deputado. Teremos. E não tem como não ter mais. Exatamente. Seja o Lula ganhando, seja o Bolsonaro ganhando. Sabe por quê? Porque foi assinado um contrato. Exato. E no contrato, a nova empresa que ganhou, que é a mesma na verdade, mas o novo contrato, a CCR, prevê a instalação de pedágio na pista central. Aí o cara fala, mas e a local? Sabe o que aconteceu com a local? Sobrecarregado. Aquele morador de Guarulhos que sai lá do Pimentos, do Bom Sucesso, para ir a São Paulo todo dia, ele fala, o quê? Vou pagar todo dia o pedágio? Eu vou vir pela local. A local já tem diversos pontos de trânsito pela manhã. Então vai sobrecarregar. Vai. E quem vem a final do dia, que pega a expressa para chegar mais rápido, depende do local onde ele vai, ele vai pegar a local, porque ele também não vai pagar pedágio. E foi assinado o contrato. Ok. E mais, sabe para onde vai o dinheiro desse pedágio? Para duplicar Rio Santos. Sabe em qual estado vai duplicar Rio Santos? Somente no Rio de Janeiro. Sabe em quais cidades do Rio de Janeiro? De Paraty a Mangaratiba. Sabe o que tem Angra e Mangaratiba, Pedro? Tem resort lá, né? Ilha Grande. O acesso para Ilha Grande é feito por Angra dos Reis e Mangaratiba. Onde o presidente Bolsonaro diz que quer fazer a Cancun brasileira? Ali. Ilha Grande. Quem tem imóveis naquela região? A família Bolsonaro. E o aliado Neymar e outros. Então está pegando o dinheiro do povo de São Paulo para fazer a duplicação da Rio Santos no Rio de Janeiro para beneficiar as mansões no entorno de Angra, de Mangaratiba, que é uma outra cidade, e também o acesso para Ilha Grande. Quer dizer, é lamentável, né? Esse é o presente que ele está trazendo para a cidade de Guarulhos, aos paulistas, beneficiando o Rio de Janeiro, o seu estado de origem, o estado do Bolsonaro e de sua família. Obrigado pela participação, deputado. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar um abraço a todos. E está chegando o domingo, que a gente possa ter uma eleição tranquila, de paz, serena, cada um possa votar de maneira livre, consciente. E pense bem, nós estamos decidindo o futuro do nosso país e do estado de São Paulo, consequentemente da nossa cidade e das nossas vidas, no mínimo pelos próximos quatro anos. Pense quem está mais preparado. Forte abraço, obrigado. Boa tarde a todos. 18 horas e 35 minutos, produção. Boa tarde a todos.